Todos vocês que estão me assistindo, praticamente todos, já experimentaram uma crise de ansiedade, não é verdade? Praticamente todos. Se você que está me assistindo não teve uma crise de ansiedade, teve algo parecido, né? Sentiu um ataque cardíaco iminente, sentiu uma falta de ar, sentiu uma acidez estomacal e ficou um pouco com medo de estar tendo um mal súbito. Enfim, alguma coisa você sentiu relacionada à ansiedade para estar aqui me assistindo hoje. E essa experiência que você teve causou um aprendizado. Olha, você associou esse sintoma ou esses sintomas ao transtorno de ansiedade, à ansiedade, à crise de ansiedade. E o que é que isso tem a ver com alimentação? Porque existem alguns alimentos que causam esses mesmos sintomas que você já associou às crises de ansiedade. Eu não sei se você está me entendendo claramente, mas vai ficar muito claro agora quando eu te der os exemplos mais práticos. Por exemplo, a cafeína. A cafeína é contraindicada para quem tem transtorno de ansiedade. E por que ela é contraindicada? Porque quando você toma um cafezinho lá, o primeiro efeito da cafeína é estimular o sistema nervoso central. Ou seja, você vai ter aquela taquicardia para ficar mais acelerado, mais concentrado. Agora olha, essa taquicardia, lá atrás você já associou à crise de ansiedade. É por isso que quando você toma um café, muito provavelmente vai disparar uma crise de ansiedade. Eu sei que tem pessoas que tomam um cafezinho e não sentem nada. É uma particularidade da pessoa, mas no geral, cafeína é contraindicada para quem tem transtorno de ansiedade. Justamente por esse mecanismo de neuroassociação. Quando você toma um café, outro sintoma que pode acontecer é uma azia, uma certa má digestão, porque o café deixa nosso organismo ácido. De repente você associou essas disfunções gástricas ao transtorno de ansiedade, a uma crise de ansiedade. Quando você toma um café, dispara a crise de ansiedade por neuroassociação. O álcool também tem esse mesmo efeito. O álcool, quando você toma um álcool, de repente você já teve uma crise muito forte, quando você estava de ressaca lá, depois de ter tido uma noite de bebedeira. Toda vez que você toma álcool, no outro dia que você sente aquela ressaca por neuroassociação, a crise dispara. Você entende? Porque alguns alimentos, alguns elementos devem ser afastados da tua dieta, porque eles podem ser a causa principal para estar disparando tuas crises de ansiedade. São elementos que vão estimular o teu sistema nervoso central e você deveria se afastar deles. Por quê? Porque o ansioso já é muito estimulado, entendeu? Ele já está muito tenso. Se você dá mais um elemento estimulante para ele, isso vai acabar disparando alguma crise de ansiedade. Quando você vai ali, por exemplo, de manhãzinha cedo, tomar o seu café da manhã e você come um pão branco, um pão feito com farinha branca, essa farinha branca tem uma característica de ser digerida muito rápido pelo teu corpo. E quando você digere essa substância, ela se transforma em glicose na tua corrente sanguínea, ou seja, açúcar no teu sangue. Automaticamente, o teu corpo começa a produzir um negócio chamado insulina. A insulina é o hormônio responsável por levar a glicose do sangue para dentro da célula. Então, quando você come aquele pão branco, ou na verdade qualquer outra massa que não seja massa integral, ela tem uma rápida absorção. Ela joga açúcar muito rápido no teu sangue. O corpo começa a produzir insulina para tirar esse açúcar e levar para a célula, para tentar causar um equilíbrio glicêmico, como a gente chama. Se você experimentar tirar a cafeína, não tomar essas bebidas estimulantes, e tirar o carboidrato simples, colocar carboidratos complexos na tua dieta, é claro que eu não vou dar aqui um plano nutricional para você, porque eu não sou nutricionista. O ideal é que você busque um nutricionista para fazer um plano personalizado para você e individual. Inclusive, levando em consideração alguns alimentos que você não lida muito bem. Porque tem aqueles certos alimentos que a gente, o nosso corpo não se dá muito bem com eles, entende? Não é uma regra geral. Por exemplo, eu não posso comer nada à base de milho, porque o milho de alguma forma me inflama. Eu começo a ter refluxo, começo a ter azia, e dali a pouco já está confundindo todos esses sintomas por meio da associação com uma crise de ansiedade, e aí a crise se instala mesmo, entende? Então existe uma série de informações que a gente precisa colocar por aqui. É óbvio que não dá para trabalhar tudo isso numa aula, ok? A gente vai ter a possibilidade de conversar mais sobre detalhes em relação a isso nos comentários aqui dessa aula. Você pode fazer perguntas, você pode dar sugestões. Os alunos que me acompanham há mais tempo também vão poder te ajudar. Eu mesmo passo por aqui, leio todos os comentários, perguntas, e a gente vai enriquecendo o conteúdo dessa aula.